Fala você que tá assistindo aqui o React News! Vamos aqui agora assistir mais um vídeo de animais engraçados! Então antes de começar, já desce aí e clica para se inscrever, manda esse vídeo pra todo mundo, fala pra geral, convence todo mundo a se inscrever no canal, manda pra sua tia, pra sua avó, pra sua mãe, pro seu cachorro, pede eles pra inscrever, porque quando chegar em 500 mil inscritos, eu vou revelar o meu rosto que vocês tanto esperam! E só os inscritos mais fodas, já deixa um like no começo do vídeo! Então vamos começar em 3, 2, 1! Ele fica tremendo a pata! Engraçadinho ele, né? E ela tá fazendo de sacanagem, só porque sabe que ele vai... O meu cachorro, ele faz isso também, mas quando eu começo a coçar a barriga dele... Que preso, caralho! Eu vou carregar minha casa junto comigo! Ele vai cair ali, velho, ele tá pendurado! Vai cair, vai cair, vai cair! Ó o que eu tô falando, ele vai cair! Ô! 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 Falei! Era certo que ele ia cair ali! Que isso, macaco? Que bonitinho! Tá tomando banho! Que gracinha! É um macaco e um filhote! Que lindo! Não, não é filhote, eu acho! Não sei! Eu sei que são macacos! Que isso, doido! O gato tá se contorcendo todo ali, olha! Cabeça, 180 graus! Só pra beber água, sério! Ele escorregando! Ele escorregando! O dog esquiando! Ele não consegue parar! O dog! O outro agora! Muito bom! Que isso, doido! Arrastando toba no chão! Tá coçando, hein! Tá com cafubira! Tá tentando comer a bola, mano! Pra quê? Ele taca a bola pra cima e pega de volta! Fantástico! Olha o tamanho da língua! Pera aí, eu também sei fazer isso, olha! Derrubou! Ficou triste! O cachorro tá usando fralda! É isso mesmo! Mano, ele deu um mergulho! Só pra poder pegar o bichinho de pelúcia! Esse aqui tá sendo o vídeo das línguas, né? Ele não consegue pegar, velho! Que maldade! Que bonitinho ele! Que bonitinho ele! Coitado! Deu-lhe uma bundada na cara do outro cachorro! Mano, eu adoro esses vídeos de animais engraçados! De gatos engraçados! Qualquer coisa que tenha animal e seja engraçada, eu gosto muito! Me fala aqui nos comentários qual foi a parte que vocês acharam mais engraçada! Pra mim foi da língua! E me fala aqui nos comentários também qual outros animais que vocês querem que eu tente achar aqui pra gente poder assistir! Pandas engraçados, aves engraçadas, cachorros, sei lá! Fala aqui nos comentários, me deem sugestões de vídeos! E se você gostou, deixa o like nesse vídeo, manda pra geral pra poder dar like também pra eu saber que vocês estão gostando! E se inscreve no canal! Espero te ver no próximo vídeo e tchau!